E aí, moçada, beleza? Bora jogar um aranjo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde está o Riot? Aranjo. E a gente tem que ficar assim, porque é aleatório, né? Então tem que ficar torcendo pra mim com alguma coisa que eu sei jogar. Até porque eu acho que eu tenho um dado, então... Dá pra rodar o dado se vir alguma coisa que eu não sei. Tem anívia? Eu não tenho anívia. Mas eu acho que eu consigo jogar com ela. Eu acho. Então eu vou rodar o dado. Deixar desse jeito mesmo. Vamos ver o que vai dar. Não tenho anívia, eu jogo pouco com ela. Jogo bem pouco de anívia. Vocês vão ver aqui nesse cantinho da tela, ó. Na hora que terminar, vai falar o campeão precisa estar habilitado. Nananana. Bem, eu acho que eu não tenho nada. Deixa eu lembrar, eu não comprei. É isso. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Crash sabe jogar, pelo menos eu acredito que é mais prima, isso não significa nada. Obrigado. Temos um galho, um trash, um horn. Obrigado. Obrigado. Bem, não sei, vou habilitar as três, não sei que eu tenho qualquer prioridade. Ele pode fazer para mim isso. Obrigado. Obrigado. eu vou fazer um pouco, vou lhe dar acho que eu acho que é um pariu também Faltou? Faltou? Faltou o galho? Uau! Que pena! O que é? Escolabanecer em Mordano. Faltou! Faltou! Vamos lá. 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 Não dá, é muito dano. Vamos lá. 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 É muito dano. Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. 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 Sabia que ele estava aí. Já resolvi esse problema dele com isso aqui. Vamos lá. 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 . Esse cara não iniciava bem certo, esse cara ia manter nos errados. O campeão precisa estar habilitado para você receber o seu baú de maestria, mas eu não tenho dinheiro. Não joguei mal não. O primeiro foi essa coisa aqui, esse fez humor e esse aqui, não sabia startar. Tchau.